Mensagem 146, livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas, mas não se esqueça também de que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros, faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria. E esta você a encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis.